O que é uma pessoa espírita? O que é ser espírita? A doutrina espírita foi fundada por Allan Kardec há muitos anos. Até hoje, desperta grande curiosidade daqueles que não conhecem os valores e os ideais espíritas, diversas vezes apresentados mesclados a ideias que não condizem necessariamente com o espiritismo. Mesas girantes, comunicação com espíritos desencarnados, passes espirituais e mensagens psicografadas. Tudo isso faz parte da doutrina espírita. É verdade, mas ser espírita vai muito além disso e exige uma postura ligada ao trabalho, também à caridade e ao estudo. O que é ser espírita e como é a nossa religião? Obra contratada pela Canoro Audiobooks, blog espírita, baseada nos preceitos espíritas de Allan Kardec, sob a direção de Leonardo Martins, narração de Roberto Alves. Se inscreva em nosso canal para mais novidades como essa. Acesse o conteúdo completo em obras.canoro.com.br. Canoro Audiobooks, o maior site de divulgação espírita do mundo. O artigo de hoje aborda o que é ser espírita, trazendo luz para aqueles que se interessam pela doutrina e ainda não conhecem os valores que a conduzem. Também compartilhando com você, irmão de Ideal Espírita, nossa visão sobre o assunto, a fim de pensarmos juntos sobre o que é uma pessoa espírita na tentativa de aperfeiçoarmos nossa própria conduta e crescimento espiritual. Ser espírita é, antes de tudo, aplicar na própria vida os ensinamentos trazidos pela doutrina, agir de acordo com os valores de amor ao próximo, humildade e dedicação. Conhecer a teoria e a história do espiritismo é importantíssimo, mas, sem exercer, na prática, o que os guias espirituais nos ensinam, dizer-nos espíritas não é suficiente. Nesse artigo, convidamos a todos a pensarmos juntos o que nos faz espíritas, entendendo um pouco mais sobre essa doutrina que traz tanto conforto em momentos difíceis, que exige de nós constante atenção às nossas próprias ações e escolhas. O que é uma pessoa espírita? Uma pessoa espírita é aquela que conhece de cor e salteado toda a teoria sobre espiritismo, correto? Bom, isso não é de todo verdade. Conhecer a doutrina espírita desde o seu surgimento na França, através de seu fundador Allan Kardec, é sem dúvida nenhuma essencial para sermos espíritas, já que nos ajuda a entender os pilares que dão base à doutrina e os ensinamentos trazidos pelos guias espirituais. Mas conhecer a teoria e conseguir aplicá-la no nosso cotidiano é ser fundamentalmente o que é uma pessoa espírita. Digamos de outra forma, ser espírita está muito mais relacionado às nossas ações do que às nossas crenças. Allan Kardec chegou a dizer que o verdadeiro espírita não necessita dizer absolutamente nada sobre suas crenças e ideologias. O verdadeiro espírita se mostra através das suas atitudes e do bom exemplo. Para saber o que é uma pessoa espírita, é essencial saber o que rege o espiritismo. Ter em mente que essa é uma das três revelações trazidas para nós, espíritos encarnados na Terra. A primeira revelação foi Moisés, a segunda, Jesus Cristo, e a terceira, a doutrina espírita. Conhecer o que essa terceira revelação nos trouxe, através da codificação feita por Allan Kardec, pela atividade contínua dos médiuns encarnados na Terra, é o primeiro passo para sabermos o que é uma pessoa espírita e ser espírita. Aplicamos o que aprendemos na nossa jornada terrena e espiritual. Os valores do espiritismo O médium Chico Xavier, um dos grandes expoentes da doutrina espírita no Brasil e no mundo, disse que sempre foi movido pela máxima, fora da caridade não há salvação. Essa é uma das principais características da doutrina, viver em função da caridade e do trabalho do bem. Práticas que exigem constante atenção em relação aos nossos próprios atos e que, muitas vezes, demandam uma reforma íntima em nosso ser. Nós, espíritos que vivenciamos a experiência atual como seres encarnados, temos obrigações e deveres muito maiores do que, muitas vezes, imaginamos. Nossas escolhas, seja para o bem, para o mal ou para a apatia, têm consequências em nossa trajetória espiritual. Como nos disse André Luiz, A caridade é um dos valores que engloba ser espírita. Para o espiritismo, que, como disse Chico, não existiria sem a caridade, ser caridoso é trabalhar para o bem, é viver a fim de ajudar o progresso dos semelhantes e o próprio, agindo com amor. No espiritismo, a caridade está longe de ser apenas material. Segundo o Livro dos Espíritos, em resposta à pergunta 886, caridade, assim como entendia Jesus, é a benevolência para com todos, a indulgência para as imperfeições alheias, o perdão para as ofensas. Dessa forma, irmãos de Ideal Espírita, para entendermos o que é uma pessoa espírita, tenhamos em mente que praticar a caridade é um dos pilares essenciais, procurando agir com amor, buscando sempre trabalhar a reforma íntima para melhor lidar com as ofensas alheias, os maus pensamentos e os sentimentos ruins, como a inveja e o orgulho. Ser espírita é estar em tarefa espírita. Entre o que o espiritismo prega, está o trabalho no bem, que exige constante esforço e atenção para percebermos as nossas próprias imperfeições, e assim, conseguirmos promover uma reforma íntima que nos trará luz e paz. O trabalho no bem, de acordo com os ensinamentos do Evangelho segundo o Espiritismo, é procurar agir com amor e altruísmo, a fim de trabalharmos em nós mesmos alguns aspectos, como a afabilidade e a doçura. A benevolência para com os semelhantes fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que são a sua manifestação. Aquela cuja afabilidade e a doçura não são fingidas, jamais se desmente. É o mesmo para o mundo ou na intimidade, e sabe que se podem enganar os homens pelas aparências, não podem enganar a Deus. Evangelho segundo o Espiritismo, item 6 Existe, pois, uma grande diferença entre ser espírita e estar em tarefa espírita. Muitos médiuns utilizam essas expressões para explicar a diferença entre aqueles que se dizem espíritas e aqueles que, de fato, o são. Por essa lógica, o que é uma pessoa espírita? A resposta é simples. Uma pessoa espírita é aquela que, além de ser espírita, está em constante tarefa espírita. Ficou confuso? Vamos explicar melhor. Podemos dizer que ser espírita é estar de acordo com os ensinamentos trazidos pela codificação de Allan Kardec, séculos atrás. É reconhecer verdades como a mediunidade e a reencarnação. É frequentar uma casa espírita ou estudar por si próprio e muitos aspectos mais. Por outro lado, dizemos que estar em tarefa espírita é aplicar na vida cotidiana tudo aquilo que o Espiritismo nos ensina sobre amor ao próximo, altruísmo e disciplina. Estar em tarefa espírita Estar em tarefa espírita inclui trabalhar elevando o pensamento, buscando aperfeiçoarmos nossas imperfeições, a fim de treinarmos nosso comportamento. Isso engloba treinar nossa paciência e humildade, tentando reagir da melhor forma possível para enfrentar as expiações dessa caminhada. Compreender os irmãos que fazem parte dessa jornada conosco, estar em tarefa espírita é procurar atender os desígnios do tempo, sempre trabalhando nosso altruísmo, que é a capacidade de colocarmos as necessidades do outro em primeiro lugar, também obediência e resignação. Segundo o Evangelho, a doutrina de Jesus ensina sempre a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras da doçura, muito ativas, embora os homens as confundam erroneamente com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão, a resignação é o consentimento do coração. Ambas são forças ativas, porque levam o fardo das provas que a revolta insensata deixa cair. O poltrão não pode ser resignado, assim como o orgulho e o egoísmo não podem ser obedientes. Evangelho segundo o Espiritismo, item 8. A disciplina. Viver com disciplina também é estar em tarefa espírita. Ter disciplina quer dizer não nos desligarmos da busca por conhecimentos, lendo sempre sobre a doutrina e conhecendo a palavra dos Espíritos de Luz através dos médios encarnados na Terra. O Espírito Emmanuel disse ao médium mineiro Chico Xavier que dentro do Espiritismo é preciso disciplina, disciplina e disciplina, a fim de evoluirmos unindo conhecimento e boa vontade para a nossa caminhada espiritual. Essa disciplina da qual nos diz Emmanuel se refere a diversos aspectos que demandam nossa atenção. É preciso disciplina para promover a nossa reforma íntima, agindo sempre a fim de perceber quais são nossos vícios e nossas virtudes e, com humildade, trabalharmos para nos tornarmos melhores a cada dia, de acordo com nossas possibilidades. A disciplina está entre o que o Espiritismo prega e também se relaciona aos estudos. Ser espírita é, sobretudo, dedicação. Na obra Dimensões da Verdade, o Espírito Joana de Ângeles, através do médium Divaldo Pereira Franco, nos disse Ler ou estudar são hábitos. O Espírita não pode prescindir do estudo. Estudo também é trabalho. Sendo assim, trabalhar a disciplina e promover o estudo da doutrina é essencial para evoluirmos como Espíritas e, cada vez mais, agregar conhecimentos na nossa jornada espiritual. Conduta Espírita Chico Xavier e Valdo Vieira Uma das grandes obras para aqueles que desejam saber melhor o que é uma pessoa espírita e ser espírita, sem dúvidas, é o livro Conduta Espírita, ditado pelo Espírito André Luiz, psicografado pelo médium Valdo Vieira e com um prefácio de Emmanuel, através de Chico Xavier. Esse livro é uma obra curta, com pouco mais de 70 páginas, mas que traz importantes lições para o que é uma pessoa espírita, além de quais os valores presentes na doutrina. Segundo as palavras de Emmanuel no prefácio do livro, Conduta Espírita é um compilado de lembretes para uso pessoal. Ler este livro equivale a ouvir um companheiro fiel ao bom senso, e se o bom senso ajuda a discernir, quem aprende a discernir sabe sempre como se deve fazer. Emmanuel, Conduta Espírita, página 5. As facilidades dos temas Para abordar os mais diversos assuntos, André Luiz dividiu o livro Conduta Espírita por temas, o que torna a leitura ainda mais acessível para todos nós, irmãos de ideal espírita. Com clareza e a objetividade que lhe são características, André Luiz nos fala sobre o que é ser espírita para as mulheres, cujo trabalho é sempre a missão do amor estendendo-se ao infinito, para os jovens, que devem aprender a moderar as manifestações de excessivo entusiasmo, exercitando-se na ponderação quanto às lutas de cada dia, e para os médiuns, que carregam consigo os maiores inimigos de si próprio. Além de todos esses conselhos específicos, André Luiz nos apresenta indicações de conduta espírita em situações diversas, como em viagens, no trabalho, na vida em sociedade, no templo, nas obras sociais e outros momentos que passamos durante nossa trajetória terrena, indicando posturas que devemos adotar segundo os ensinamentos de Jesus Cristo. Para terminar, é preciso ressaltar mais uma vez o mais importante quando se pensa em ser espírita, viver o espiritismo. Se você deseja dedicar-se à doutrina, estudar é fundamental. Frequentar com disciplina as reuniões espíritas é fundamental. Fazer o evangelho no lar constantemente é fundamental. Se você deseja ser espírita, é preciso tudo isso, mas, sobretudo, tomar suas próprias decisões de acordo com o que rege a doutrina espírita. Mais fundamental que tudo isso é, portanto, pesar as nossas próprias ações e reações. Se alguém nos trata com raiva ou outro sentimento ruim, é necessário respirar, domar os próprios instintos e pensar. O que eu, espírita, devo fazer sobre isso? Dessa forma, com esse trabalho de atenção constante, os guias de luz estarão sempre ao nosso lado, sempre auxiliando-nos em nossos caminhos e sentimentos. Conclusão Emmanuel nos disse Procure o bem antes de tudo, para que não te falte luz no caminho. Ser espírita é isso, orar e vigiar, pautando nossas ações no bem e no amor. Pode parecer difícil encarar certos fatos e acontecimentos sem mágoas ou desamor. Mas, com certeza, se estamos dispostos a seguir evoluindo, intensificando nossa reforma íntima, os nossos irmãos espirituais estarão conosco, nos ajudando a sermos a melhor versão de nós mesmos. Esse artigo, sobre o que é uma pessoa espírita e o que é ser espírita, foi útil para os seus estudos e buscas por conhecimento? Esperamos que sim. E esperamos que nos encontremos mais vezes através de novos artigos sobre a doutrina. Para mais lições como essa, visite o site da Canoro Audiobook regularmente em canoro.com.br Referências O Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec O Livro dos Espíritas Allan Kardec Conduta Espírita Valdo Vieira E Ser Espírita Confederação Espírita Brasileira Gostou? Compartilhe no Facebook, comente, incorpore no seu site. Inscreva-se no canal. Estará ajudando a divulgar gratuitamente os ideais espíritas. O Audiobook você ouve pelo celular enquanto toma banho e se arruma. Ou arruma a casa. Como se todo o tempo do mundo estivesse agora disponível. Mas veja como eu faço. Mas o que mais faço é escutar quando estou indo trabalhar. E tem mais. Como o áudio não para, depois de alguns dias, você acostuma seu cérebro a compreender tudo da primeira vez para você deixar um seu comentário ou a sua pergunta e principalmente me dizer como você acha que os audiobooks podem te ajudar a transformar a sua vida. Também quero trazer alguns comentários que as pessoas deixaram na página do Pentateu, na minha página do Facebook. É muito bom, diz Marlú Salbuquerque. Podermos ouvi-los mesmo quando dirigimos um carro. Valdir Domingos diz Se você é médium, tem obrigação de ler ou ouvir essas obras. Já Maria Saad diz Leia um livro dos espíritos. Esse mostra o que é a filosofia espírita de viver. Cristina diz Eu tenho todos muito prático. André Luiz Carvalho diz Maravilhoso trabalho na divulgação. Parabéns a todos pela iniciativa. Muito obrigado, André. E o carinho e o seu comentário. Val Borges comprou esse Pentateu e disse Amei. Agora minhas viagens de carro são de aprendizado. Então, amigos, nos vemos em breves dias e por favor deixe um comentário dizendo como os audiobooks podem transformar a sua vida. grande abraço. Fique com a Deus e vamos caminhando. Amei. Amei. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto